Estamos aqui ao vivo e a cores. Boa tarde, bom dia Brasil. Olá pessoal. Olá, Breno aqui. Chegamos um minutinho atrasado. Paz do Senhor a todos. Entrem, entrem. Toquem aí no seu coraçãozinho e no seu aviãozinho para chamar seus amigos. Eita, alguma coisa caiu ali. Quando a gente faz live em casa é assim, acontece de tudo. O cachorro quer sentar no colo. Então, vamos lá. Para a honra e glória do Senhor. Boa tarde. Nós passamos aqui hoje para cantar alguns louvores e falar um pouco do amor de Deus. Vamos falar que o Espírito Santo de Deus, ele é o principal, né? Foi o Espírito do próprio Jesus que ele deixou para que nós possamos aqui na Terra sermos transformados, moldados com o seu querer. Então, o Espírito Santo, ele é... nós necessitamos dele. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser moldados, ter força. Porque sozinhos é muito difícil, sozinho é muito complicado. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Mas, Cíntia, que Espírito é esse? É o Espírito que Deus deixou quando Ele falou Eu vou ao Pai e deixarei o meu Espírito de vida, de vida eterna. E é esse Espírito que nós devemos chamar para nos socorrer, nos ajudar, nos acompanhar, ser o nosso melhor amigo, ser o nosso maior amor, né? Porque todos os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, né? Eu creio no meu crer que é tudo que se move através do Espírito. Do Espírito. Porque a Bíblia diz assim, o Espírito pairava na terra, né? Deus andava com Adão e Eva, né? Então, eu fico imaginando aquele Espírito assim, caminhando. Porque até porque nós não podemos ver Deus, não é mesmo? Então, é o Espírito do Poderoso, do Grandioso, do Maravilhoso, do Eterno Deus, que habita dentro de nós. Alguns dizem, ah, é o Universo, é a Força Poderosa, mas Ele está aí dentro de você. É o Espírito Santo do Altíssimo Deus. Nós vamos agora cantar uma música muito linda, um louvor. Espero que vocês gostem. Muita gente entrando, obrigada. Sejam bem-vindos. Maravilha. Glória a Deus. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, tu és o pão que desceu do céu. Fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, tu és o pão que desceu do céu. Fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, eu nunca vou me saciar. De vida eterna, pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus, Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Eu nunca, nunca poderei me saciar, Senhor, somente ti. Enche-me, enche-me, até transbordar. Até transbordar, Senhor, Emmanuel, Emmanuel, fonte de vida, Deus Emmanuel, o Deus Emmanuel. O que que ele é? O que que ele é? Tu és o pão do céu, o Deus, Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Gente, quando vocês estiverem se sentindo só, cantem, cantem, chame. Fala assim, Senhor, Tu és o pão do céu. Enche-me com o Teu Espírito, enche-me com o Teu amor, com a Tua bondade. Enche-me com a Tua paz, que excede todo entendimento. Enche-me, enche-me, enche-me. Enche-me. É muito importante que vocês comecem uma conversação com o Espírito Santo de Deus. Fale com voz alta. Ele gosta, não precisa gritar. Mas não fale só pra dentro. Fale como se você estivesse conversando com um amigo. E ele é o melhor amigo que você pode ter. Amém? Então vamos cantar o outro. Qual que vamos cantar agora? Quero que guiar, hein? Do Espírito Santo? Vamos cantar do Espírito Santo? Espírito Santo é maravilhoso. E ele veio realmente pra nos alertar, nos ajudar, nos consolar. Jesus disse, eu vos deixarei o Consolador. Quer descer? Espírito Santo é incrível como sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando o meu coração arde com Tua presença. Quando chego na casa do Pai, me esvazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Zelando um novo tempo, vivendo um novo Eu preciso te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem me inundar O meu ser, o meu ser, o meu ser O Espírito Santo é incrível como sinto quando invade o meu ser Não dá pra explicar Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando o meu coração arde com Tua presença Quando entro na casa do Pai Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Zelando um novo tempo, vivendo um novo Eu preciso te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem me inundar O meu ser O meu ser O meu ser O meu ser Vem me encher, vem me encher, encher do Seu amor, Senhor, o meu ser. Aleluia! Então, essa música, ela é uma poesia, né? Pra convidar o Espírito Santo, pra que Ele venha, pra que Ele nos encha, pra que Ele nos fortaleça, né? Pra que nós possamos ouvir a Sua voz, pra que nós possamos sentir, né? Às vezes nós queremos tomar decisões nas nossas vidas, e a gente toma por si só. E aí não dá certo, porque quando nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, é incrível como Ele faz com a gente. Ele realmente mostra pra gente, olha, Cintia, por ali não, por aqui, por ali não, por aqui. Vai por aqui que vai ser bom. E é incrível, porque é nessas horas, quando você é obediente ao Espírito de Deus, que Deus abre portas que você nem pode imaginar. Deus faz acontecer, Deus traz cura onde você nem pode imaginar. Deus traz resultado onde você nem pode imaginar. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é a coisa mais sábia que você pode fazer. Porque usar sua sabedoria no natural, tudo que você já estudou, é maravilhoso. Mas nem sempre ela vai te levar num lugar maravilhoso. Porque tudo, tudo vem de Deus e vai pra Deus. Então, assim, nada acontece sem a permissão de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai ativando aquilo dentro de você. É Ele que diz, isso não está bom, isso está bom, isso é correto, isso não está... Sabe aquele incômodo que você sente? Nossa, eu não devia ter falado assim. Nossa, eu não devia ter me comportado assim. Nossa, eu não devia ter comprado isso. Sabe esse sentimento? Esse sentimento vem do Espírito Santo de Deus. Ele mostra pra você, se você estiver conectado com Ele, o que você deve fazer. Olha, eu vou contar uma experiência, um pequeno testemunho, tá, Breno? Eu comecei a me conectar muito seriamente com o Espírito de Deus, alguns anos atrás, quando eu fui batizada no Espírito Santo. E aí, sabe, o que que aconteceu? Até pra fazer compras, sabe, Breno? Eu perguntava pro Espírito Santo. Aí um dia eu fui numa loja de móveis, porque eu queria comprar umas cômodas pro meu closet. E aí, chegando lá, eu tenho uma amiga e irmã de oração, né? E aí, chegando lá, ela pode comprovar isso. Foi muito doido. Chegando lá, eu escolhi tudo, sabe? Aí tem aquele lugar que a gente vai pra pegar a peça, né? Pra colocar no carro. Aí eu ainda chamei o rapaz e falei, olha, eu quero isso aqui, o número tal. Aí ele foi pegar. Aí o Espírito Santo falou assim, não compra. Aí eu, como assim? Eu ouvi no meu ouvido, assim, aquela coisa, não compra. Depois eu senti no meu coração, assim, não compra. Eu falei, como assim não compra? Eu tô aqui, não sei quantas horas dentro dessa loja e agora não compro? O que é isso? Aí eu falei, Jesus Nazaré. Aí eu falei pro cara assim, peraí, peraí, peraí. Eu acho que vai ficar muito pesado pra mim. Eu vou voltar aqui com o meu marido. Eu falei assim, né? Vou voltar aqui com o meu esposo. Ele, tá bom, tá bom. Se a senhora precisar, eu tô aqui. Falei, tá bom. E aí eu fui pro carro, sem nada. Sem nada. Gente, aqui na Europa, as pessoas têm mania de colocar as coisas do lado de fora. Principalmente pessoas ricas, né? Pessoas... A gente mora num bairro mais ou menos nobre. E existem muitas pessoas que trabalham aqui pra comissão europeia ou então pras embaixadas. Então, o que que acontece? Nessa semana, nessa semana, aí eu liguei pra minha amiga de oração. Falei, Michele, aconteceu uma coisa muito doida comigo. E eu fui pra lá, pra loja, procurei, achei exatamente o que eu queria. O tamanho certinho que ia caber lá dentro do meu closet. E o Espírito Santo falou pra mim, não compra. Aí, ela falou, ah, amiga, vai ver que alguém vai precisar desse dinheiro. Você vai ter que mandar esse dinheiro pro Brasil. Ou vai acontecer alguma coisa. E Deus não quer que você gaste esse dinheiro agora, né? Que é uma coisa que você pode esperar. Eu falei, é, você tem razão. Aí, isso eu acho que foi numa terça-feira. Na quinta-feira, eu fui passear com meu cachorro pela manhã. Porque meu marido tinha saído cedo e não tinha ido passear ainda com o cachorro. E eu fui. E eu desci a minha rua e eu vi aquele, algumas pessoas assim na porta da minha vizinha. E aí, eu falei, bom, deve ter acontecido alguma coisa, mas vamos lá. Aí, chegando lá embaixo, eu vi assim um monte de imóveis na frente da casa. E aí, eu peguei e falei, na hora assim não caiu a ficha. Mas aí, quando eu olhei, eu vi uma das cômodas igualzinha. Igualzinha, gente. Aí, tinha um papel colado assim, escrito assim, pode levar. Aí, eu falei pra ela assim, o que que tá acontecendo aqui? Ela falou assim, não, é porque meu marido pegou uma, uma, um contrato. Nós temos que ir urgente pra Dubai e nós já colocamos todas as nossas coisas na contena. Mas nós não conseguimos levar tudo porque eles já tinham casa já montada nos Estados Unidos. E tinham que levar algumas coisas pra Dubai, mas outras coisas eles queriam colocar na contena. Mas era muita coisa, a casa era gigante. Aí, eu falei assim, eu posso levar essa cômoda? Então, ela falou, pode, eu tenho outra lá dentro igual, que ainda nem foi usada. Então, as duas que eu ia comprar, eu ganhei. Eu ganhei, gente. E ela ainda me deu o tapete. E ela ainda falou, se você conhece alguém, eu liguei pros irmãos. Os irmãos vieram de caminhão, vieram de ônibus, de Kombi, pegaram um monte de coisas. E assim, foi uma bênção. Foi uma bênção. Então, assim, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, até uma roupa, até pra comprar uma roupa. Se você perguntar, Deus, o Espírito vai te lembrar. É necessário isso? Você precisa disso? Ou então compra? Se você sentir paz, irmão, é porque tá tudo em paz. Mas se você não sentir paz, se você sentir algo que tá te incomodando, é porque não é pra você fazer isso. Porque tudo tem a hora e o tempo de Deus na nossa vida. Até mesmo pra comprar um móvel. Olha só o que aconteceu comigo. Foi muito louco, gente. Eu não esqueço disso nunca mais na minha vida. Nunca mais. Foi muito, muito, muito louco mesmo. Amém. Não é mesmo, Breno? É verdade. O Senhor faz coisas assim na nossa vida que a gente fica surpreendido. Mas é bom. Foi bom pra mim. Eu usei esse dinheiro pra abençoar outras pessoas. E não precisei comprar as cômodas. E as cômodas estão novinhas lá no meu closet, arrumadinho. E ainda abençoei muitas pessoas através dessa vida, dessa vizinha que teve que ir embora com urgência. E a casa era gigante, tinha de tudo. Então é isso, gente. O Espírito de Deus, ele consola, ele guia, ele mostra, ele aprova, ele desaprova. Ele vai mostrar pra você realmente o que você necessita. E a resposta dele, a resposta de Deus, é a melhor resposta. Porque tudo que o Espírito te guiar é como se Deus estivesse te guiando. É o próprio Espírito dele. Amém? Amém? Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, teu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, teu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Deus enche este lugar, seu desejo é sentir teu poder, teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, te damos honra, te damos glória. Oh Deus, teu é o poder, pra sempre amém, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, pra sempre, te damos honra, te damos glória. Oh Deus, teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém. Estamos aqui, sedentos de ti, venha oh Deus. Estamos aqui, sedentos de ti, venha oh Deus. Estamos aqui, sedentos de ti, venha oh Deus. 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 Jesus, estamos sedentos de ti, venha oh Deus. Estamos sedentos do seu amor, sedentos da tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos misericórdia, Senhor. E pedimos perdão também, isso é muito importante, gente. Pedir perdão ao Espírito Santo de Deus. Pedir perdão pra que, pra que Deus possa fazer um novo recomeço na sua vida. Pedir perdão quando você achar que não foi legal. Pedir perdão quando você sentir que você deveria perdoar também. Simplesmente pedir perdão. É muito lindo pedir perdão, sabe, gente? É muito lindo. O que que você quer tocar agora? Tô presa. Pode ser. Quanta gente maravilhosa entrando. Gente, desculpa eu não tá falando com vocês, tá me comunicando. É porque realmente a gente tá... Tem que se concentrar na música, tem que se concentrar na conexão divina do Senhor. Mas sejam bem-vindos, tá bom? Eu não posso dar alô pra todo mundo, porque quando eu tô aqui cantando eu tô... Tô lá com o Pai, tá bom? Tô lá com o Pai, tá bom? Então nós vamos continuar aqui, louvando ao Senhor. Amém. Música Eu quero estar, neste lugar, onde o poder não me corrompe, riquezas não me secam. Eu quero estar, neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixão não me seduza. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Tua agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor. Em Tua presença, Senhor. Senhor, em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, eu quero estar, neste lugar. Hoje o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Eu quero estar, neste lugar, onde o amor não se esfria, o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Tua presença, meu anseio é permanecer em Teu amor. Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença. Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Jesus Queremos estar, Senhor Jesus Em Tua presença, em Tua presença Queremos estar, Senhor Jesus A Tua presença É a melhor presença que eu posso estar Senhor Tu és o meu grande amor Tu és a minha melhor presença Senhor Tu és a melhor presença Senhor Queremos estar em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Olha sobre nós Olha sobre nós Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Precisamos estar, Pai É somente na Tua presença, Pai Que podemos sentir a paz Que podemos ter liberdade Que podemos ter o puro amor divino Obrigada, Jesus Obrigada pelo Teu amor Obrigada pelo Teu perdão Pela Tua graça Pela Tua cura Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Somente agradeça ao Senhor Somente agradeça Quando você acordar Assim que você se espreguiçar Aí você fala assim Obrigada, Jesus Obrigada, Espírito Santo de Deus Obrigada, obrigada Obrigada pela saúde Obrigada pela minha família Obrigada pelas situações Obrigada por tudo Porque é tudo por Ele Para Ele Obrigada porque estamos vivos Obrigada porque temos o que comer Obrigada porque temos um trabalho Porque talvez vamos arrumar um trabalho Obrigada porque temos os talentos que temos Obrigada por poder usar os meus talentos Obrigada por ter o Breno aqui Obrigada por ter o Breno aqui Conosco Obrigada, obrigada, Jesus Obrigada, obrigada por cada um que está assistindo Por cada um que irá assistir também Que você possa agradecer, agradecer mesmo de todo o teu coração, se apaixone, se apaixone pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que move todas as coisas, amém? Vocês são uma coisa fofa, sabia? Amo muito vocês, amo muito vocês, o que vamos fazer agora, em teus braços? Pode ser, e quando você estiver se sentindo tão sozinha, tão sozinha, tão sozinha, tão sozinha, ou tão sozinho, você pode falar essas palavras que eu vou cantar agora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em seus braços é o meu descanso Em seus braços é o meu descanso Em seus braços é o meu descanso Em seus braços de amor Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em nós Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Em seus braços Em seus braços é o meu descanso Em seus braços Em seus braços é o meu descanso Em seus braços é o meu descanso Em seus braços Em seus braços Em seus braços é o meu descanso E caio em seus braços E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Em seus braços Em seus braços Em seus braços Em seus braços É o meu descanso Jesus Em seus braços É o meu descanso Em seus braços Em seus braços Em seus braços Em seus braços É o meu descanso Em seus braços 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 É o meu descanso Caio em Tua graça Caio de novo em Tuas mãos Caio em Tua graça Jesus, caio de novo em Tuas mãos Quantas vezes for necessário, Jesus Eu recaio em Tuas mãos, Senhor Eu recaio em Teus braços de amor Quantas vezes for necessária, Pai Toda hora, todo dia, todo momento da minha vida, Pai Eu recaio em Teus braços, Pai Caio em Tua graça Caio de novo em Tuas mãos Caio em Tua graça Caio em Tua graça Caio em Tua graça Caio de novo em Tuas mãos Tuas mãos Tuas mãos Tuas mãos Tuas mãos Obrigada, Jesus Novamente agradecemos ao Senhor Por tudo o que Ele é Por tudo o que Ele tem feito E por tudo o que Ele irá fazer Na mim e na sua vida Quantas, quantas mensagens lindas que vocês estão mandando aí Muito obrigada Glória a Deus Amo vocês Muitas mensagens lindas Infelizmente, cantando não dá pra responder Mas eu prometo um dia entrar aqui sem cantar Talvez nas lives de terça-feira Olha a neve ali caindo Tá um sol incrível Mas tem muita neve Nós temos agora dez minutinhos da nossa live, né, Breno? Temos ainda alguma coisa pra tocar, Breno? Atos Já tocamos? Tocamos todas que tínhamos já reservado pra vocês nesse dia maravilhoso Estamos aqui toda quinta-feira louvando ao Senhor Deixando uma palavra de amor pra vocês Deixando uma palavra de esperança pra vocês Porque o Espírito de Deus, Ele é o amor, Ele é a esperança, Ele é o consolador E hoje nós falamos sobre Ele Ele é tudo o que nós precisamos Ele é o melhor amigo que você pode ter E acredite em mim Tudo o que Ele age na sua vida não falha Você pode confiar Nele você pode confiar de todo o seu coração Amém? Nós agradecemos a vocês por estarem aí presentes Também agradecemos por vocês estarem caminhando essa live aí Para os seus amigos Para os seus familiares Talvez tenha alguma pessoa perto de você que precisa ouvir essa palavra Que precisa ouvir de outra pessoa Talvez não de você Então é uma oportunidade Quero também convidar vocês Para irem lá no meu YouTube Se inscrevam lá Porque nós colocamos as nossas lives lá E também nós temos muitas outras novidades Tá? Se inscrevam no canal Cintia Rodrigues Oficial Que aí vocês vão poder ver lá toda a continuidade Tem também as minhas músicas que estão no meu canal Será um prazer receber vocês Escrevam lá seus comentários Eu respondo Tá bem? Talvez eu não respondo direto Mas depois eu respondo O YouTube é maravilhoso Porque vocês podem ver muitas outras coisas Não somente a live aqui Vocês vão assistir videoclip Tudo das músicas que o Senhor tem me concedido E abençoado E amém Sejam bem-vindos Muito obrigada Vocês todos aí Um grande beijo Breno, muito obrigada também Por tudo Nós ficamos aqui com muito amor no coração Com certeza E um grande beijo E até a próxima quinta Não esqueça Graças e paz Quem tá entrando agora Vocês precisam assistir do começo Eu vou guardar essa live aqui pra vocês E também se vocês não assistirem aqui no Instagram Vocês podem ir lá no meu canal do YouTube Tá? E se inscrevam Tá bom? Um grande beijo Muito obrigada pela atenção de vocês Que Deus abençoe a todos E que vocês tenham um dia maravilhoso Abençoado Com muitos milagres Muitas curas E cheio do Espírito Santo de Deus Amém? Um grande beijo Tchau, meus queridos Até a próxima Tchau, tchau